Música Todo mundo morreu, acabou Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo do Infections Lava Eu estou aqui na farm pública, mas hoje vai ser vídeo de invasão e PVP Pelo que vocês viram na intro, já dá pra ter uma noção que vai ser épico Então não sai desse vídeo, tá virando a maior bagunça aqui, tá cheio de carinha Eu já já vou explicar aqui, mostrar tudo certinho, como funciona Tem uns esquemas bem legais pra cá, mas vamos por partes Esse PVP aí aconteceu lá na base da VKG E por mais que eles estavam no terreno deles, tinham várias vantagens Como construir, trapar gente, fugir, setar home, beacon e tudo mais Só que ainda assim a gente conseguiu lucrar A gente ficou um bom tempo ali tretando, deu pra farmar bastante armadura E matou VKG na teia, e matou VKG tentando fugir Aqui a gente não perdoa nada, confere no vídeo E aí Se inscreva no canal 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 E aí